Música Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Agenda 21 em Ação, aqui na nossa TV Unimap. Este programa é uma parceria da TV Unimap com a UCIP Pira 21, Piracicaba Realizando o Futuro. E no programa de hoje vamos falar sobre trabalho e renda em Piracicaba, um dos temas mais relevantes da dimensão econômica na Agenda 21. E ninguém mais preparado para falar sobre esse assunto com o Evandro Evangelista, secretário municipal do Trabalho e Renda de Piracicaba. Seja muito bem-vindo, Evandro. Muito obrigado, Reinaldo Rosa Moraes, por esse convite para nós passarmos um pouco do momento, da situação com relação ao emprego e renda no município de Piracicaba. Sempre uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, dividindo esse espaço tão notório que é a TV Unimap. Nós que agradecemos. Também recebemos Rosa Moraes, secretária da UCIP Pira 21. Seja mais uma vez muito bem-vinda, Rosa. É um prazer estar aqui para falar sobre trabalho e renda. E temos aqui o nosso secretário, o nosso especialista aí do município sobre esse assunto. E eu já aproveito e passo a minha primeira questão. Para fazer um balanço de como foi o ano de 2017 em relação a essa questão do trabalho e renda em Piracicaba. Rosa, em 2017 passaram pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda cerca de 85 mil pessoas. Dessas 85 mil, praticamente a metade, um pouco mais de 40 mil, foram atrás de um dos serviços que nós oferecemos lá, que é o CAT, onde nós fazemos a intermediação de mão de obras, onde nós fazemos a emissão de carteira de trabalho e onde nós também temos a questão do seguro-desemprego. As pessoas podem dar entrada no seguro-desemprego. Então, o CAT nós consideramos como o termômetro da nossa secretaria. E, evidente, Rosa, nós tivemos um... O desemprego ainda é uma situação que está recorrendo no nosso país, mas nós tivemos sinais de crescimento, sim. Ainda, eu costumo dizer que mesmo que a economia volte em todos os patamares melhores que nós já ouvimos, já presenciamos, os empregos nunca mais vão voltar a ser o mesmo. E aqui nós temos alguns exemplos, inclusive em Piracicaba, para poder as pessoas observarem e analisarem. Mas nós tivemos, dentro dessas pessoas, 45 mil pessoas, nós conseguimos encaminhar cerca de 40% por uma vaga de trabalho. As empresas estão cada vez mais exigentes, você que veio do mercado corporativo, de uma grande empresa. As pessoas, os empregadores, cada vez mais exigentes. As pessoas têm que buscar cada vez mais qualificação profissional, senão não tem a menor possibilidade de ser inserido no mercado de trabalho. E nós tivemos, graças a esse trabalho dos funcionários da Secretaria, conseguimos encaminhar cerca de 30% a 35%, pelo menos, para uma entrevista de trabalho. E no ano passado, cerca de 12 mil pessoas tornaram-se microempreendedoras aqui em Piracicaba, ou seja, 30% a mais do que em 2016. A abertura dos MEIs é uma alternativa para driblar essa crise que passamos? Exatamente isso, Reinaldo. O nosso trabalho, a Secretaria chama a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Como trabalho, nós acabamos de abordar, que ainda está sendo retomado, um dos papéis mais importantes nossos é a geração de rendas. E a geração de renda passa também pelo MEI, que é o Microempreendedor Individual. Se não está tendo trabalho, aquela pessoa que tem uma aptidão, que tem uma vocação empreendedora, ela acaba optando. Mas mesmo essas pessoas, nós passamos, nós damos o certo treinamento para eles, senão nós vamos acabar criando uma responsabilidade a mais para a pessoa. Porque a partir do momento que ele tem o MEI, ele está com o CNPJ. E CNPJ, a responsabilidade é muito maior de quem tem um CPF. Mas esse é um trabalho que a Secretaria tem feito, nós fazemos palestras para as pessoas, a pessoa tem uma aptidão e essa é a saída do mercado no Brasil. O empreendedorismo é a grande saída para conseguirmos alternativas para as famílias terem rendas. E isso foi o reflexo, Reinaldo. É extremamente, intimamente ligado com a questão do desemprego. As pessoas, algumas no desespero, outras buscando fontes alternativas, foram atrás da Secretaria para a abertura do MEI. Lembrando que na Secretaria nós fazemos abertura, baixa, acompanhamento, a questão de emissão de nota fiscal, todos os trabalhos concernentes ao MEI. Agora, só colocando essa questão do MEI, o MEI tem, você tira a pessoa da economia informal e você dá um amparo, vamos dizer, legal para essa pessoa. Por que está tendo essa procura pelo MEI? Além dessa, porque hoje, Rosa, por exemplo, uma pessoa que presta serviço e o MEI, se nós formos parar para pensar, a reforma trabalhista recente, ela fez a aprovação do trabalho em casa, o home office. Hoje já está previsto na reforma trabalhista. Os legisladores pensando, o governo pensando nisso, aqui eu não estou fazendo apologia que são bonzinhos ou não, soltando como alternativa. As pessoas precisam, vou trabalhar para uma empresa, eu sou um prestador de serviço, eu preciso emitir nota fiscal. Nenhuma empresa hoje contrata um trabalho mais com o recibinho. Todos precisam dar nota fiscal. E aí o MEI é uma taxa de R$53,00 que você paga mensal, você pode ter um limite de nota fiscal, que era 60 mil ano e agora foi para 83 mil. E ainda que é uma grande vantagem, você ainda acaba contribuindo com o INSS para o tempo para a aposentadoria, Rosa. Se não as pessoas, às vezes, quantas pessoas, quantos conhecidos nós temos que trabalha, trabalha, trabalha e depois eles querem se aposentar e não conseguem porque nunca contribuiu para a Previdência. E aí fica mais difícil. Então o MEI, através de uma lei federal, veio justamente dar um pouco mais de respaldo para essa categoria. Então vale a pena. Vale muito a pena. Hoje vale com toda certeza, vale muito a pena. É importante, aproveitando a oportunidade da audiência de vocês, uma dica para as pessoas. Quando elas visualizarem algum negócio, não vão abrindo e depois tentar se regularizar. Entre em contato conosco na Secretaria. Nós temos um setor hoje só para tratar desse MEI porque as atividades estão previstas numa lei. É na lei federal. Nós temos centenas de enquadramentos. Mas as pessoas, às vezes, você quer desenvolver determinada atividade, não especificamente está na lei do MEI. E aí nós estamos lá para desenvolver um trabalho junto, para tentar amparar da melhor forma possível. E ainda no MEI, quais os setores que alavancaram? Hoje o que mais é, a maior procura para a abertura do MEI é para o beleza. Beleza, salão de beleza, manicure, na área de cosméticos e beleza. Isso foi uma alta bastante grande. E aproveitando também, eu não sei se você vai me perguntar, mas eu sou cerimonialista, falo mais do que a boca, você já percebeu? Fique à vontade. As pessoas que vão atrás do MEI. Tem abertura, está com CNPJ na mão. Aí, Rosa, você vai falar, mas Evandro, no mundo tão difícil, no dinheiro está acesso, está difícil acesso a dinheiro. Vocês pulam no balcão do lado, nós temos lá o Banco do Povo, onde nós fazemos o financiamento para essa pessoa que acabou de abrir o MEI ter acesso a crédito, para a compra de um equipamento. Vocês que estão filmando aqui, querem comprar uma câmera, querem comprar um notebook, uma pessoa quer comprar uma cadeira, aquelas cadeiras para salão de beleza, ferramentas. Então, tem várias formas. E o Banco do Povo, com juros de 0,35 mensal, para nós tentarmos também, mais uma forma, através de uma parceria com o governo do Estado, através da Secretaria do Estado do Emprego e Relações do Trabalho, nós estamos com crédito para fornecer à população. E, secretário, como que está, falando agora em todos os níveis de emprego, como está a procura versus a demanda aqui em Paracicaba? Nós tivemos, ontem saiu, antes de ontem, desculpa, saíram, nos noticiamos na imprensa, um saldo do Caged, onde nós tínhamos um saldo positivo de 250 e poucos empregos na cidade de Piracicaba. Como nós dissemos no começo, Reinaldo, ainda algumas empresas já voltaram a contratar e é interessante o que cria isso, né, Rosa? Por exemplo, a Caterpillar começou a contratar, consequentemente, as empresas que prestam serviços à Caterpillar, que são de Piracicaba, também começaram a contratar, consequentemente, os prestadores de serviço a essas empresas, então, começou a fazer... Nós sentimos, nós estamos sentindo esse aquecimento, nós estamos muito longe ainda de atender toda a demanda das pessoas que vão procurar uma vaga de trabalho na secretaria. Nós temos uma média entre 300 e 400 pessoas que passam todos os dias, acessam as nossas redes sociais, através das nossas redes sociais, na busca de vagas de emprego. Mas nós estamos bastante otimistas com relação a isso. Lógico, nós temos alguns fatores, nós estamos conversando, nós temos Copa do Mundo, nós temos eleição ainda esse ano, mas nós estamos sentindo com os números que nós estamos conseguindo alguns empregos aqui na cidade de Piracicaba. Isso é muito bom, né? Isso é muito positivo. É, bastante positivo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho onde que vocês estão focando em termos da capacitação das pessoas e onde que está o gargalo, né? Ainda nós sabemos que há gargalos, né? Com toda certeza, Rosa. A qualificação profissional é algo que nós estamos batendo incessantemente nas pessoas. Para você ter uma ideia, nós conseguimos também, através de uma parceria com a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo, nosso secretário aqui de Piracicaba, o Zé Luiz Ribeiro, nós conseguimos só nestes seis últimos meses capacitar mais de 800 pessoas dentro da Secretaria, Rosa. Eles passam durante um mês e meio fazendo diversos cursos de qualificação profissional. Entendendo um pouco o mercado, nós estamos lá, por exemplo, com os cursos de operadores de caixa. Aí as pessoas falam, mas por que curso de operadores de caixa e não cinegrafista? Porque nós identificamos há sete, oito meses a vinda de grandes redes de supermercados aqui em Piracicaba e eles, numa conversa preliminar conosco, falavam da necessidade desses profissionais especializados. Aí nós fomos à Secretaria, fizemos esse primeiro contato e hoje nós conseguimos. E 60% das pessoas que fizeram o curso de qualificação profissional estão empregados nessas redes de supermercados e que logo em Piracicaba nós vamos estar recebendo mais duas ou três grandes redes. Uma média de 250 a 300 empregos. E secretário, estamos quase chegando no final do nosso programa, mas quais ações ainda devem ser implantadas na Secretaria e esses desafios que vocês esperam? O nosso grande desafio agora, neste ano, é nós implantarmos o nosso plano de qualificação profissional. Nós conseguimos essas qualificações através de parceria com a Secretaria, como nós falamos, do Estado, mas o nosso plano de qualificação profissional em mais um mês, aproximadamente, já vai estar alicerçado. Nós fizemos um trabalho através de um sistema, hoje, num próprio programador, um funcionário da nossa Secretaria, onde a pessoa, a hora que ela entra na nossa Secretaria, por exemplo, atrás de uma vaga de trabalho, não tem a vaga de trabalho, automaticamente, através do sistema, eles vão ser encaminhados para os cursos de qualificação profissional. Finaliza o curso de qualificação profissional, automaticamente, ele volta para o CATE, agora um pouco mais qualificado, ou é encaminhado para o setor da economia informal, que nós temos lá também na Secretaria. Pessoal que vende lanches, carrinho de trailers, na rua, que é uma opção também de renda para as pessoas, eles também aparecem essa oportunidade. Como nós dissemos, ele acaba de ter o MEI, e ele já vai ser encaminhado automaticamente para o setor do Banco do Povo, para ter viabilidade a acesso ao crédito para o negócio. Nós costumamos dizer que as pessoas que entram na Secretaria, elas têm que sair no mínimo diferente. E, às vezes, não é com uma solução, é com, pelo menos, algum encaminhamento. Esse é o nosso grande desafio. E, mais uma vez, aproveitando a oportunidade, nós estamos à disposição na Secretaria, telefone 3437-2222, mas gostaria que os pais, os jovens que estivessem assistindo a TV Onimap, quando fosse pensar com relação ao emprego, lembrem dessa questão que é o empreendedorismo. O empreendedorismo é a grande saída para a geração de renda no nosso país. E a Secretaria está localizada bem na região central de Piracicaba. Ela, exatamente, é no final da Rua Governador, ao lado do Correio Antigo Prédio do Senac. Perfeito. Secretário, muito obrigado pela sua participação no Agenda 21 em Ação. Eu que agradeço, Reinaldo. Muito obrigado, Rosa, também, por mais uma vez o convite. Estarei aqui todas as vezes que vocês convidarem. Será muito bem-vindo. Obrigado. Rosa, muito obrigado pela parceria mais uma vez. Eu é que agradeço a oportunidade de estar colocando questões relevantes da Agenda 21 para que Piracicaba seja um excelente lugar para se viver. Perfeito. E chegamos ao final do Agenda 21 em Ação. Se você quiser rever este programa ou outros da TV Unimap, é só procurar na nossa página no Facebook ou no nosso canal no YouTube. É só digitar TV Unimap. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho